e agora sim agora sim eu tô aqui na sangria do açude santana mas é mais conhecido açude gangorra toda essa água aqui ó essa imensidão aqui ó as coisas que deus faz são bem feitas tudo isso aqui ó ó olha as maravilhas aí ó esse aqui é o açude santana mas mais conhecido eu sou de gangorra toda essa água sendo despejada pra barragem de pau dos velhos então gente sabe o tamanho da emoção que sinto esse momento em ver tudo isso acontecendo deus é maravilhoso é deus que nos dá esse privilégio de só de mirar o tamanho da grandeza do que ele é capaz de fazer olha a gente sangrador do açude santana mais conhecido açude gangorra de ponta a ponta a lâmina muito boa e chegando algo nas cabeceiras do açude gangorra açude santana e ainda tá chegando né então nesse momento é isso aqui vocês estão vendo lindo 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 é deixar os nossos olhos e admirar ó coisa linda obrigado deus obrigado senhor é o seu que dá essa oportunidade e admirar as suas maravilhas